O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Lucas 16, a partir do verso 19, a parábola do rico e Lázaro. Diz, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia esmolar e fora, abandonado, no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos, das migalhas que, porventura, viessem a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejassem passar daqui para vós outros, não conseguiriam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou o pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, eu sei que você deve ter lido essa parábola algumas dezenas de vezes, e eu só quero te aconselhar, leia mais algumas centenas ainda, porque a palavra de Deus é viva. O que é vivo sofre transformações. A palavra de Deus muda? Não, a palavra de Deus não muda, mas ele muda os tempos e as estações e vai colocando a sua palavra encaixada em todo ser humano, em toda a sociedade mundial, de forma que todos os teólogos e estudiosos dizem, não existe um livro tão antigo, que ao mesmo tempo seja o mais atual de todos os tempos. É incrível como a Bíblia é atual, parece que foi escrita ontem. Uma coisa impressionante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. As intenções dos corações, se ela faz isso com as intenções dos corações, ela sempre vai ser um livro atual, porque está lidando com o ser humano, com intenção, com sentimento. Bom, aqui nós temos algumas particularidades, eu tenho certeza que muitas delas você já conhece, nós temos aí um seminário sobre parábolas, tem um seminário lá na internet, em áudio, sobre parábolas, e eu quero, irmão, suplicar a você pela sua própria vida, vai estudar. Lembra que teu pai dizia, meu filho, estuda para você ser alguém na vida. Então, eu, aqui está alguém que é bem maior do que seu pai. Eu sou sacerdote do Deus vivo, eu vou dizer, meu filho, estuda para você ser alguém nessa vida. Estuda a palavra de Deus, cai para dentro, come, sem pena de você, sabe, irmão? Não tenha dó de você. Quando você disser assim, estou cansado, então vai lá, faz um café bem forte, e cai para dentro, irmão, cai para dentro, vale a pena, eu costumo dizer aquilo que o Senhor Jesus me revelou pelo seu Espírito. Se o mundo valoriza os seus livros, Deus também vai valorizar o seu. O mundo criou os seus livros de matemática, química, física, biologia, e pessoas se formam nessas coisas dos livros da terra, dentro das faculdades e universidades, e elas têm destaque, elas têm promoções, elas são exaltadas no mundo. Tá, se o mundo exalta quem é aprovado nos seus livros, ora, o que Deus não fará com quem for aprovado no seu? Um mais um, dois. É fato. Então, irmão, estuda. Tem pena não. Tem uma semana que você não abre a Bíblia? Vixe, está correndo um risco sério. Tem que abrir a Bíblia. Já está por aí rodando a King James atualizada em áudio. Quem já ouviu, disse que é dramatizado, que é uma maravilha. Eu ainda não tive oportunidade de ouvir. Estou preparando, eu vou preparar uma salinha para mim, aonde eu vou, sabe, irmão, vou preparar o áudio, vou preparar os vídeos, e eu vou voltar a me alimentar como se eu tivesse me convertido ontem. Vou cair para dentro. Vou separar aquilo ali. Vai ser o meu espaço inviolável. Vai ser um negócio fenomenal. Ali eu vou, irmãos, eu vou arranjar o tempo e não vai passar um dia sem que eu esteja ali catando alguma coisa concernente a este reino de Deus. Eu ouço as mensagens. As mensagens do culto aqui, eu ouço todas elas. Todas elas eu ouço de novo. E ontem eu estava ouvindo, não sei se foi a penúltima ou a última, que eu estava ouvindo, e tinha uma frase que eu mencionei lá, e eu falei, meu Deus, que coisa poderosa. Tipo da coisa que você deve escrever. E não esquecer nunca mais. Mas tem gente que não chega aqui. Ah, eu já ouvi. Ouviu, meu irmão? Se você ouviu, eu te dou um conselho. Ouça de novo, umas duas, três vezes. Está sendo posto lá no WhatsApp, quem tem o WhatsApp, bota ali o foninho, e põe no ouvido e acabou, vai ouvindo. Ouça. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. aqui, diz que havia um homem rico, e ele se vestia muito bem, e nós vimos aí, no detalhe do seminário, que esse homem se vestia de púrpura, e linho finíssimo. Ora, mas alguém no seminário aí, nos alertou que o linho finíssimo é veste de quem? De sacerdote. Ora, então a nossa mente começa a viajar. Será que seria isso? Sacerdote tinha um conceito grande. Sacerdote não vivia mendigando pão. Sacerdote tinha privilégios. Então, esse homem vivia bem. Esse homem vivia em certa riqueza e luxúria. Então, é bem possível que esse homem fosse um sacerdote mesmo. Particularmente, eu acredito, mas, como a Bíblia não diz que era um sacerdote, então, cada um pense da maneira que a sua fé lhe permitia. E todos os dias ele vivia de forma regalada. Mas vai dizer que esse homem morreu e foi sepultado. A versão revista atualizada, não me recordo se aqui eu vi a mesma coisa, mas a versão revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil diz que Lázaro, o mendigo, morreu e pelos anjos foi levado ao seio de Abraão. E diz que esse aqui simplesmente, o rico, ele morreu, mas não diz que ele foi levado ao inferno pelos anjos, nem diz que ele foi levado ao inferno por demônios, não diz nada disso, diz apenas que ele foi sepultado e de repente o cenário já muda por ele estando no inferno, que é Hades, Hades, Inferno e Seol. São três palavras que significam a mesma coisa, inferno, para o nosso idioma. Então, quando ele está lá em tormento, vai se desenrolar todas aquelas petições, mas não diz que ele foi levado por demônios ao inferno. Existe uma doutrina espírita aí que diz que são os demônios que arrastam as pessoas para o inferno, tem doutrinas, tem experiências evangélicas que dizem de situações em que pessoas foram levadas por demônios ao inferno e tal, mas aqui não está dizendo isso. Então, só fica esse alerta para você não engolir tudo. Eu não estou dizendo que as experiências são falsas e mentirosas, eu estou dizendo para que você ore e receba a testificação do Espírito se aquelas coisas que te contam são verdadeiras ou falsas, porque quando você ouve uma verdade que é trazida pelo Espírito Santo, você sente dentro de você que aquilo é a verdade, não é uma emoção de uma experiência, é uma unção que o Espírito Santo traz sobre nós, algo bem diferente e muito glorioso. Mas este homem foi ao inferno e eu sempre pergunto por que ele foi ao inferno? Rapaz, você sempre pergunta não, já perguntou umas mil vezes, se ele não está em adultério, se ele não está em prostituição, se ele não está roubando, se ele não está matando, não diz que ele defraudou ninguém, não diz nada disso, que ele ficou sem pagar o empregado, não diz nada disso, diz que ele vivia uma vida regalada, ou seja, nós concluímos que, embora ele não estivesse lá nas piores transgressões, também para Deus, não estava fazendo nada, o seu tempo está completamente ocioso, seu tempo está completamente ocioso, cuidado para o seu tempo não ficar ocioso, tá irmão? vigia, existe um perigo muito grande para nós, a benção de Deus é para nós muito perigosa, quando nós não temos uma TV para olhar, a gente está de joelho dobrado, quando não temos uma internet, um PC para estar pesquisando, vendo coisa, a gente está de joelho dobrado e cara na Bíblia, Deus abençoa, você tem TV de 50 polegadas, você tem DVD, você tem PC de última geração, com internet de 50 mega, VGT e sei lá o que, e aí acabou, aí você já não é mais encontrado na oração, agora você está sempre diante da TV, a benção de Deus para as nossas vidas é um perigo se nós não soubermos lidar com as coisas, temos que saber lidar com as coisas, eu orava e dizia, Deus me abençoa, mas antes de me abençoar, me prepara, me ensina para saber lidar com a tua benção, isso não estou dizendo aqui e agora para os irmãos não, isso eu já fazia essa oração há décadas, porque assim que eu entrei na igreja, eu vi que os ricos eram o lixo evangélico, não serviam para nada, não participavam de um trabalho, na hora de ofertas, os pobres estavam levantando para dar uma oferta e o rico ninguém levantava, ficava abismado, pessoas donas de vários apartamentos com carro zero na porta da igreja, os filhos eram os mais bem vestidos, mas na hora de uma oferta o pastor ficava lá pedindo e eram os pobres que iam levantando até completar a oferta, sabendo que aqueles ricos podiam ter levantado, não, peraí pastor, está aqui, fechou, acabou, não, não levantavam, então irmão, antes de sermos ricos do que essa terra pode produzir, que é projeto de Deus para nós não dependermos de nada, temos que ser ricos da graça de Deus, do entendimento, do discernimento das coisas, então, faça essa oração, Deus, me multiplica, mas só depois de o Senhor me ensinar a lidar com isso, porque Israel teve uma queda e Deus diz assim, depois que eu multipliquei este povo, depois que eu os abençoei, depois que eu os fiz transbordar, eles deram coices para as minhas coisas e só querem saber das coisas deles, aí Jesus vem e lança uma parábola, a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui, aí alguém chegou, é, ah, Jesus conta a parábola, olha, o homem disse, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, eu vou negociar, eu vou grandear, aí depois desfolga a minha alma, come, bebe, tem depósito bente para muitos anos, aí a voz do alto ecoa, louco, esta noite te pedirão a tua alma, isso que você preparou vai ficar para quem? Então, eis a questão real, então esse homem, qual é o pecado dele? Eu entendo que o pecado dele é a parte de ele ser ou não um sacerdote, o pecado dele é que ele toca a vida dele, normal, mas ele não se volta para Deus, não se vê Jesus falando na parábola, parábola não é fantasia, parábola são fatos reais da vida dos seres humanos, Jesus não foi um contador de história, não, as histórias que ele contou se encaixam perfeitamente dentro dos nossos corações e da nossa mente, não é historinha sem fundamento não, existe céu, existe inferno, existe salvação e condenação, existe rico, existe pobre, existe condutas e condutas, então este homem está ali vivendo de forma regalada e as coisas de Deus, está nem aí para as coisas de Deus, talvez para ele mesmo ele julgasse que ele não fosse digno de nenhuma condenação, tá, mas ele foi condenado, agora, Lázaro, o mendigo, o pobre, foi salvo, aí eu te pergunto também irmão, o que ele fez para ser salvo? Porque era pobre, então o que eu faço? Eu me desfaço de tudo e vou andar na rua que nem aquele profeta gentileza, largo tudo e vou começar a escrever nas paredes dos viadutos para mim ser salvo? alguém é salvo pelo fato de ser pobre? É isso? A salvação é dos pobres? Ou a salvação é daqueles remidos lavados no sangue de Cristo? O que que esse pobre fez para ser salvo? Irmão, eu não sei, ele não fez nada pelo que eu vejo, porém, existe a questão de poder fazer e não poder fazer, o critério de Deus é diferente, como Deus julga um homem rico que se veste de púrpura, que todos os dias dá festa, que vive regaladamente, que poderia fazer alguma coisa, mas não fez, e aí tem um pobre ali, um mendigo cheio de chagas, os cachorros lambendo-lhes as chagas, ele está desejando se alimentar com migalhas que caem da mesa dos ricos, mas também não fez, ora, o não fez do pobre para o não fez do rico, tem uma diferença muito grande, mas nenhum dos dois fez nada, porém, o critério de Deus olhou e disse assim, não, esse aqui está, penso eu, tá irmão, isso aí pode caber um milhão de pensamentos, esse aqui não fez, mas também não tinha como fazer, e esse aqui não fez, mas poderia ter feito, aquele que sabe fazer o bem e omite-se, comete pecado, e vamos dizer de novo, esse danado aqui se vestia de linho finíssimo, isso era uma vestimenta de rico, mas também era uma referência ao sacerdócio, que era obrigado a se vestir de linho finíssimo na hora dos sacrifícios, para não suar, e aquilo não parecer ser um sacrifício dele, quando na verdade o sacrifício era a simbologia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, ter condição de fazer e não fazer, é muito pior do que simplesmente o não fazer, por não ter uma condição, agora, tem gente que mesmo não tendo condição, o seu coração é, se eu pudesse eu faria, se eu pudesse eu faria, tem outros que não, que podem, mas não estão nem aí para o fazer, fazer o que irmão? A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a qualquer coisa que você possa fazer em nome do Senhor dos Exércitos, qualquer coisa que você se preocupe em orar e Ele dê a direção para a sua vida, né, eu procuro sempre afastar esse fantasma de pessoas terem, é, está pensando em trazer dinheiro para a igreja, é, se preocupar em dar dinheiro no ministério, não, meu irmão, esse fantasma aqui não existe, o fazer é você dobrar os teus joelhos no teu cantinho e ver a direção de Deus para a tua vida, às vezes o fazer que Deus quer de você não é nem você pegar em um centavo nem um real do teu dinheiro, é simplesmente lá não sei aonde dar uma palavra para alguém que aquela palavra vai valer mais que um milhão, porque você tem o Espírito da palavra, entende? Às vezes você vai num lugar e entra numa casa e faz uma oração e o Espírito Santo vai lá e cura, levanta o caído, como é que está escrito? a riqueza do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, não, não é a riqueza, é o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, está sobre quem? Ricos? Pobres? Não, qualquer um que busca, então, irmão, tem que buscar, vai lá, você pode fazer alguma coisa? Você é pobre ou você é rico? não faz diferença, a diferença é o seguinte, você tem ou não tem Deus? Se você tem, você pode tudo, pode muitas coisas naquele que te fortalece, entendeu? Então, meu irmão, não fica de braços cruzados, não fica, vai para diante do Senhor, o teu Deus e diz, Deus, que missão o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor tem nessa semana, nesse dia, nesse mês, que quer contar com a minha vida? Qual o projeto do Senhor para mim, nesse mês que começou, o que o Senhor quer realizar? Nesse ano, o que o Senhor tem para realizar? Na minha vida pessoal, ou através da minha vida para alcançar alguém, para mostrar a tua glória, para libertar os cativos e os opiários soprimidos, restaurar aqueles que foram assolados? Se você não se preocupar com isso na sua própria vida, a vida vai passando, irmão, daqui a pouco você olha para trás, está com 30, daqui a pouquinho piscou o olho, está com 40, daqui a pouco 50, daqui a pouco você não vai ver mais nada, só tem um monte de gente em volta do teu caixão dizendo, ele era tão bonzinho, o tempo passa assim ó irmão, por isso Jesus diz assim, trabalhar enquanto é dia, a noite logo vem, é uma expressão que ela vem logo, trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem, então você tem que atentar para isso, você tem que se preocupar, você tem que estar angustiado, batendo, Jesus, o que eu faço? Senhor me abra a porta, o que o senhor tem para mim, qual é o seu projeto? Se não meu irmão, você pode até dizer assim, eu tenho carro, eu tenho casa, eu só ando de tanque cheio, eu posso todo final de semana sair com a minha família, Deus me abençoou muito, mas não deixa essa bênção te destruir, não deixa essa bênção acabar contigo, acabar com a tua família, acabar com o teu ministério, não deixa, Deus me abençoou muito, não diga para mim, não diga para o teu irmão, não diga para ninguém, vai dizer para Jesus, lá no teu cantinho, que Ele te abençoou muito, vai lá conversar com Ele, quebrar barreiras, encurtar as distâncias, porque Ele está perto nesta manhã, Ele quer, Ele está chamando pessoas aqui para comunhão, está chamando pessoas aqui para novidade de vida, você pensa que tem muito, mas Ele vai te mostrar o que é muito, tem que buscar irmão, então, esse homem foi condenado, não foi pelo que fez, foi pelo que deixou de fazer, pelo que Ele não fez, se Deus tem um projeto na tua vida, e você não alcança esse projeto, não se dispõe, não busca, não tenta entender, o que que acontece? Você fica como um inútil sobre a terra, e quem está fora dos projetos de Deus, vai herdar o que? Eu gosto muito daquela passagem bíblica, que diz que Jesus iria se alimentar de manteiga e mel, até, até que pudesse discernir entre o certo e o errado, ou seja, alguns historiadores colocam, é dessa maneira que eu creio, que quando Jesus nasceu, Ele nem sabia quem Ele era, há controvérsias, muito que bem há controvérsias, mas essa é a minha fé, eu creio que Jesus foi aos poucos entendendo, e a coisa foi se esclarecendo para Ele, quem Ele era, até Ele compreender toda a história, ou seja, até uma determinada idade, sete, oito, nove, dez, Ele não sabia de nada quem Ele era, mas aos poucos Ele foi se interessando, as coisas foram acontecendo, e Ele foi entendendo, o Espírito Santo foi tratando, chegou uma hora que Ele entendeu, ah, sou eu, o Filho de Deus, vim ao mundo com uma missão, sabe o que que eu entendo, meu irmão? Sou eu, Tupirani, eu vim ao mundo com uma missão, e você entende isso? É você, é o Paulo Sérgio, você veio ao mundo com uma missão, o Altair veio ao mundo com uma missão, o Alfonso veio ao mundo com uma missão, o Josimar veio ao mundo com uma missão, o Marcelo veio ao mundo com uma missão, você entende isso, já entendeu? Então vamos partir para o deserto, temos que partir lá para aquele deserto, e desafiar aquelas trevas, as tentações, vencer, e vamos viver entre as feras, e os anjos vão nos servir, você tem que entender essas coisas, então muitos são condenados, não é pelo que fazem, não é pelo erro que cometem, mas pelo acerto que deixam de cometer, e Lázaro também, esse pobre, o que faz ele escapar aqui talvez seja as condições em que ele vive, como aqueles que a gente diz assim, salvo pelo fogo, porque, qual o motivo desse Lázaro ser salvo? o fato de ser pobre não dá salvação a ninguém, não é o fato de ser pobre em si, não é isso, mas considerando que aqui um vive regaladamente e o outro não tem recurso nenhum, o critério de julgamento do Senhor nosso Deus soou diferente, agora, nenhum dos dois são acusados de nenhum pecado, e nenhum dos dois são acusados de nenhuma obra, quais são as obras de Lázaro, o mendigo, também não é citado nenhuma obra, voltando então aqui, 22, assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado, e lá no Hades onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado, esse negócio, irmão, de que um em um lado via o outro, isso pode ser apenas uma forma de Jesus expressar alguma coisa, alguns, não é possível, por mais que alguns criem argumento, não é possível se saber se realmente lá do inferno podia haver alguém no paraíso, isso não é possível se saber, todos os pensamentos a esse respeito não passam de especulações, não estou dizendo que passam de erros e pecados não, mas especulações, por quê? Porque não é possível saber isso, eu nunca tive no céu, no paraíso para olhar para o inferno, nem ninguém aqui teve no inferno para olhar para o paraíso e Jesus não está se preocupando necessariamente dizer sobre isso, está procurando mostrar uma situação, então, aquele camarada, eu estou vendo lá pessoas sofrendo no inferno, eu estou no paraíso vendo as pessoas sofrendo no inferno, que paraíso é esse? Que paraíso é esse que eu estou vendo milhares de pessoas arderem no sofrimento, que paraíso é esse? Isso não é paraíso para mim, paraíso é onde eu não tenho a memória de sofrimento de ninguém, paraíso é como diz a Bíblia, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, se vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima, no paraíso eu não tenho tristeza, e se eu olhar do paraíso e ver o meu pior inimigo ardendo em chamas, eu não estou no paraíso, isso não é paraíso para mim, eu não tenho nenhum prazer na morte do ímpio, na morte do meu inimigo, não tenho nenhum prazer, se eu estiver no céu e tiver uma brecha e uma janela lá que eu possa ver o inferno e a gente sofrendo, isso para mim não é paraíso, é paraíso para você esse negócio? Então, esse negócio de estar alguém no inferno e vendo alguém lá no céu ou vice-versa, eu não acredito que seja desta maneira, mas Jesus está explicando uma situação de que há um abismo, então há um abismo, o que é que significa? Que uma vez salvo, uma vez já na eternidade, as coisas estão consumadas, quem entra na eternidade salvo, acabou, é salvo, quem entra na eternidade condenado, acabou, é condenado, não existe mais mudança, ou seja, se você quer mudar a tua história, o lugar é aqui e agora, se você quer mudar a tua história, se você quer ser alguma coisa na eternidade, você tem que ser agora, porque depois que você entrar na eternidade, tudo sela, acabou, não tem mais mudança, você nunca vai mudar de estágio na eternidade, o que você conquista aqui, é o seu estágio final, lá na eternidade, aqueles que estão nas bodas do cordeiro, eles herdaram aquilo saindo da terra, aqueles que são os 144 mil que cantam o cântico de Moisés, o cântico de Sião, eles partiram da terra com aquele galardão, aqueles que estão debaixo do altar, eles partiram da terra com aquele galardão, eles não conquistaram aquele galardão de estar debaixo do altar, depois que entraram na eternidade, você está me entendendo? Quando nós entramos na eternidade, nós seremos aquilo que conquistamos neste mundo e aquilo não sofre mais mudança, é estágio permanente, até que alguém prove o contrário. Aqui, ele diz ainda, verso 24, pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas, nós sabemos que chama é símbolo de juízo, e aqui, juízo, tormento de Deus, água, refrescar a língua, né, molhar o dedo em água, olha, alguém molhando o dedo em água, colocando na língua de alguém, resolveria? Para que alguém pediria isso? Então, aqui nós estamos diante de uma simbologia, ele está desejando a palavra que ele reconhece que ele rejeitou, ou seja, então, a condenação dele já começa a ficar mais clara, ele conhecia o que lhe daria refrigério a alma, mas ele rejeitou, agora ali em tormento ele quer aquilo, eu quero, Lázaro, pede para Lázaro colocar aí uma gota daquilo que vai refrigerar a minha alma, o que que ia refrigerar a alma dele? A palavra de Deus, então aqui para mim fica muito claro que um dos fatores de condenação deste homem é que ele chegou a conhecer a palavra, mas não se rendeu a ela, não se se envolveu com ela como deveria envolver, e aí no entanto Abraão lhe replicou, filho, recorda que recebeste todos os teus bens durante a tua vida e Lázaro foi afrigido por muitos males, agora entretanto aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo, esse é o estágio de quem parte para a eternidade, partiu para a eternidade só existem dois caminhos, nenhum outro, reencarnação é coisa dos demônios da igreja católica, do espiritismo, é purgatório, é coisa dos demônios da igreja católica, né, esse negócio de voltar numa vida evoluída, isso tudo é coisa que o diabo colocou por aí para enganar as pessoas e conseguir um êxito muito grande, mas lá partiu para a eternidade você parte salvo ou parte condenado, então aqui ele está dizendo, lembra como você vivia lá no mundo? Você recebeu um monte de bens, você estava coroado de um monte de glória, tinha linho finíssimo, tinha vestes de púrpura, todo dia você dava um banquete, a tua casa era rodeada de gente, olha se fosse nos dias de hoje, parava lá na tua porta limusine, BMW, até Ferrari parava na tua porta, porque você era o cara, você dava banquetes imensos e todo mundo vinha, e agora, cadê os teus amigos? Irmão, um amigo verdadeiro, você sabe o nome dele, entende? Então, atente para isso, você não tem amigos, se entre você e o teu amigo não existir Jesus Cristo, não vive essa ilusão, meu irmão, não vive essa ilusão, quando menos você esperar, alguém vai estar sacando o punhal contra você, você só tem amigos, se o elo entre você e o seu amigo se chamar Jesus Cristo, se não, meu irmão, esquece isso, pode esquecer, acautelaivos dos homens, disse Jesus, porque eles vos levarão aos tribunais, não é você ficar esperando coisa lá muito boa, de quem você sabe que não participa dessa fé, que às vezes até você sente que odeia você, aqui, além do mais, verso 26, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejassem passar daqui para vós outros, não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado, diante disso suplicou, pai, então eu te imploro, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este lugar de sofrimento, contudo Abraão falou, eles tem Moisés e os profetas, aí ele vai dizer assim, olha, não pai Abraão, mas se um dos mortos ressuscitar, ou seja, irmão, sabe o que está sendo revelado nesse homem que é condenado? Um orgulho, um orgulho, um altruísta fora do comum, nem naquela condição, o homem não para de querer citar as suas regras, dar as suas ordens e criar os seus próprios critérios, o que acontece com muita gente, muita gente até depois de conhecer Jesus, não se rende às regras regras de Deus, mas quer sempre manter as suas regras, não aceita uma palavra final e definitiva, não sabe reconhecer de onde vem a palavra as fontes, estão sempre querendo debater, estão sempre querendo um argumento, Paulo diz assim, olha, foge desses que querem o tempo todo contenda e intriga, esses que não querem aceitar a palavra, foge desses, porque esse papo de genealogia louca, isso não presta para nada, o importante é pregar a Cristo Jesus, crucificado e ressurreto dentre os mortos, aí aqui o homem está dizendo, pai Abraão, manda Lázaro ir lá, não, mas eles têm Moisés e os profetas, o que eles têm? Moisés e os profetas é a palavra e as profecias, não, mas se um dos mortos ressuscitar e for lá, não, mas se eles não ouvirem nem Moisés e os profetas, ou seja, a palavra e as profecias, se eles não atentarem para as escrituras, não adianta um dos mortos ressuscitar e ir até lá, porque o que que os mortos vão fazer lá? Um morto é o suficiente para converter alguém? Alguém se converte porque vê um morto vivo? Novamente? Não, quando viram que Lázaro havia ficado morto quatro dias e estava ressurreto, o que que eles queriam fazer? Matar Lázaro, o fato de alguém voltar dentro dos mortos, não, garante que uma pessoa vai se converter porque só existe conversão a um ponto, que é a palavra, quem não se converte aos mandamentos de Jesus Cristo, não tem conversão nenhuma, se ressuscitar dos mortos fosse e anunciar a palavra fosse um caminho bom para a conversão da humanidade, Jesus Cristo teria feito isso, ele ressuscitou dos mortos e nunca apareceu para nenhum ímpio, nenhum dos que o rejeitaram, nunca apareceu na cidade, nunca andou de novo nas ruas de Jerusalém, ele só apareceu para os seus discípulos, para a sua igreja, ora, então está provado que não adianta esse papo de coisas sobrenaturais, isso não converte ninguém, a conversão é muito mais simples, João mandou discípulos lá e disse, és tu que havia de vir ou devemos esperar outro, ele falou assim, ó, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o reino de Deus e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, é a palavra irmão, a palavra que não pode ser desprezada, a palavra que tem que ser o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta e as suas vigílias, a palavra que vai transformar você numa nova criatura, a palavra que é uma ferramenta de Deus que ajusta os parafusos dentro de você, que arranca as coisas, as ervas daninhas, os lixos e repõe tudo novo, que restaura a sua alma, o seu espírito, o seu psicológico, te cura dos seus traumas, te liberta das frechas do diabo, te faz verdadeiramente uma nova criatura, é a palavra, muitas pessoas e até dentro da igreja mesmo, meu irmão, ainda não estão prontas, sabe por quê? Porque não se aproximaram da palavra o suficiente, é isso que o Senhor Deus tem falado quando eu já tenho repetido várias vezes aqui, dos teus pecados não mais me lembrarei, por quê? Porque lançarei nas profundezas das águas, do mar, e se você não colocar sua vida na profundeza das águas, o teu pecado fica vivo e ele acaba com você, aqui diz, eu tenho cinco irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento, ah, então repara como esse camarada, o pensamento dele é um, é uma miséria, ele pode, pai Abraão, eu estou em tormento, mas, manda Lázaro, manda alguém ir lá gritar nas ruas de Jerusalém, manda alguém sair pelos montes, pelos vales, invadir as casas para mostrar que existe um tormento, que existe um sofrimento, pai Abraão, envia, não, manda na minha casa, no reino de Deus não entra aqueles que só pensam na sua casa, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e não existe maior amor do que este de dar a vida pelo seu irmão, pelo seu irmão, não é morrer pelo pai, não é morrer pela mãe, não é morrer pelo filho, é morrer pelo seu irmão, entender que a família de Deus são aqueles que fazem a vontade do pai que está no céu, e por aí irmão, você vê que muitos são chamados, mas esse funil mostra que poucos são os escolhidos, o homem está em tormento, e o sentimento dele que parece ser bom, na verdade é uma desgraça, manda lá na minha casa para anunciar para os meus cinco irmãos, se ele tivesse um coração bom, digno da salvação, ele teria dito, manda alguém gritar nas ruas, manda alguém gritar nas praças, não, eu quero salvar a minha casa, quem pensa só na sua própria casa, não tem o espírito da glória de Deus, não tem, porque Jesus Cristo não veio morrer por um ou dois, ele veio morrer pelo mundo, tá meu irmão, então fique esse alerta meu irmão, qual o projeto de bem que você tem? A riqueza que Deus vai botar na sua vida, ou já botou, vai colocar, ela é só para os teus filhos, você olha para a sua herança e diz olha dentro de pouco tempo, eu vou ser um milionário, vou ter não sei quantos mil dólares, o futuro do meu filho está garantido, Jesus está olhando e está dizendo assim, negativo, não é só o futuro do teu filho que está garantido não, é o futuro daquele outro menino, daquele outro terremão, daquele outro, daquele outro, daquele outro, o que eu pus na tua mão não é teu, é meu, ser um, pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um, a peneira é fina demais irmão, a peneira é tão fina, que eu vou te dizer aqui na terra dos mortais, na atualidade, século 21 que estamos, ano de 2016, eu vou te dizer uma coisa, eu só reconheço um pastor sobre o planeta terra, que sou eu mesmo, não conheço mais nenhum, quando eu olho para a vida desses homens, eu vejo eles preocupados, meu irmão, você não tem ideia de como esses pastores têm dinheiro, e membros da igreja deles vão lá pedir cesta básica e recebe um não, tinha uma assembleia aqui, acho que ainda tem esse negócio aí no campo de São Cristóvão e o bairro aqui em peso era membro da assembleia de São Cristóvão ouvia cada coisa que eu não acreditava não acreditava que estava ouvindo aquilo pessoas pedirem 50 reais para comprar um botijão de gás e receber não de uma igreja milionária com prédios imensos com seminários que não valem nada são lixo seminário deles mas chegavam a cobrar 250 reais por um seminário bacharel e mais 150 reais por um básico aquilo lotado e eles dizendo que não tinha 50 reais para pagar um botijão de gás de um membro de mais de 30 anos de membro naquele lugar então cuidado com esse espírito errado senhor tua tua mãe teus irmãos a tua família está aí fora vieram te buscar não minha família não está lá fora não minha família está aqui dentro ouvindo a minha palavra minha família está aqui dentro ouvindo a minha palavra meu irmão vou te confessar uma coisa eu tenho muita alegria quando é dia de culto e eu sei que eu vou estar aqui junto com os irmãos muita mas é muita alegria meu irmão é uma alegria que ninguém me rouba esta alegria eu tenho muita alegria eu me identifico com cada um me identifico eu sinto essa alegria é o meu prazer estar aqui porque eu entendo que há um projeto de Deus para que nós estejamos juntos em toda a eternidade agora qual é a postura do homem manda eu sei que se um morto ressuscitar eles vão credibilizar então manda manda onde na minha casa ele não diz depois de mandar na minha casa eles manda ele em outros lugares também não manda na minha casa acabou a história depois que ele pregar para os da minha casa ele volta e acabou a história esse sentimento não é sentimento regado modelado pelo Espírito Santo de Deus não é não é não é irmão não é alegrai-vos com os que se alegram chorai com os que choram então quando você vê alguém chorando não diga se fosse meu filho não chora mesmo sem ser o teu filho quando você vê a vitória na vida de um irmão que você até diz assim caramba o irmão enxergou bem aquele negócio a vitória dele é grande eu não enxerguei não fica triste por você não ter enxergado se alegra com aquele que enxergou porque o corpo de Cristo se for unificado pelo seu espírito a benção de um vira a benção de outro tem irmão aí que está fazendo obra na sua casa e pessoas aí tiveram sonhos e vieram pastor eu vim trazer esse dinheiro aqui porque eu tive sonho com a obra do irmão fulano e eu quero ofertar isso aqui o irmão vai tocando a obra esse é o projeto de Deus dá e dá se vos há boa medida recalcada transbordante vos deitarão no vosso regaço mas bem aventurada coisa é dado que receber isso é um funil apertadíssimo as pessoas ainda não encontraram a fé elas querem juntar riquezas irmão junte fé contudo Abraão lhe afirmou eles tem Moisés e os profetas ouçam verso 30 mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com ele certamente se arrependerão porque ele diz certamente se arrependerão porque ele nunca atentou para nada ele sempre viveu os próprios pensamentos dele ele criou os seus próprios padrões ele é uma pessoa obstinada de dura serviz é uma pessoa que não é maleável ele já criou as suas próprias regras ele é o tipo da pessoa inconvencível não adianta você provar o óbvio que ele não vai aceitar não adianta você dizer seja lá o que for pela mais profunda lógica porque o infeliz o desgraçado vai sempre buscar um subterfúgio para trazer um argumento para não admitir que levou uma chicotada e que está errado quando quando a verdade bate meu irmão feliz é aquele que sabe se humilhar diante dela é impossível contender com a verdade a verdade nunca perde nunca é abalada a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade olha o quanto a igreja é poderosa sendo coluna e firmeza da verdade se a verdade é algo que nunca é abalado a igreja sustenta essa coluna então irmão a verdade não sofre abalo algum e disse Jesus eu sou o caminho e sou a verdade ninguém vem ao pai senão por mim mas ele criou a sua própria regra se algum dos mortos for lá eles vão se arrepender irmão você não está no mundo para criar regras está no mundo para seguir regras Jesus falou assim pai está consumado nas tuas mãos eu entrego meu espírito aí tem os infelizes que dizem bom o evangelho ainda não estava completo então veio Paulo e completou o evangelho não infeliz nunca jamais Jesus completou o evangelho e Paulo apenas disse o que ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo então ele não trouxe algo além do evangelho de Cristo ele esteve sempre abaixo do evangelho de Cristo Abraão concluindo lhe afirmou se não ouvem a Moisés e os profetas tampouco se permitirão converter ainda que ressuscite alguém dentre os mortos nós tivemos muitas falsas conversões houve uma época isso parou um pouco pelo menos parou pelo que eu tenho visto houve uma época que era o tempo todo papelzinho pelos postes programas das rádios comunitárias oh na igreja tal não sei das quantas vem aí a ex prostituta vem aí o ex homossexual vem aí o ex bruxo irmão eu nunca fui homossexual graças a Deus porque eu entendo que isso não é um bom estágio para uma pessoa passar por ele nunca fui uma prostituta nunca fui um assaltante de banco nunca enganei ninguém nunca furtei nada de ninguém nunca roubei nem um real nem um milhão nunca dei tiro com uma arma eu não sei qual é o impacto de uma arma peguei em revólver já porque meu irmão tinha porte de arma era da aeronáutica e tinha revólver dentro de casa e eu por curiosidade já peguei um revólver para sentir o peso dele mas nunca dei tiro com revólver tinha um tio também que era da APM também cheguei a pegar nesse revólver na época dos 38 aquilo pesa um absurdo só curioso nunca disparei com uma arma nunca fumei maconha graças a Deus nunca cheirei cocaína o que mais o pessoal por aí pega essas pessoas que Jesus tem resgatado graças a Deus e coloca para dar testemunho como se isso estivesse acima da própria palavra eu nunca fui nada disso me apaixonei pela palavra e eu estou aqui dizendo Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor uma vez um jovem da Assembleia de Deus que tem aqui em cima na rua de cima ele sentado no meio da rua comigo e dizendo poxa vai vir um testemunho aí do do ex homossexual que era pai de santo bruxo aí ele falou assim para mim é para a pessoa ser usada por Deus né tem que mesmo ter sido descido no profundo das trevas né ter sido um lixo mesmo na mão do diabo aí quando ela é resgatada por Deus aí ela se torna uma glória é mesmo Pedro estava pescando Pedro não estava saltando o banco não quando ele foi chamado e a sua sombra depois curava enfermo e ressuscitava os mortos João não era ladrão não João não era assassino não João tinha uma vida normal que ele tinha e se curvou a palavra e a palavra foi uma glória na vida dele ele foi uma glória junto com a palavra ninguém tem que ser nada das trevas nós temos que nascer andar na luz foi para isso que Jesus nos criou e nos chamou para sermos servos do Deus vivo nos criou como coroa da sua criação nos criou nos formou como coroa da sua criação ou seja nos colocou como o melhor da sua criação então meu irmão anda na firmeza da palavra anda na luz de Jesus Cristo esquece todos os seus próprios conceitos ver os conceitos de Jesus Cristo para a sua vida quando você sentir que foi repreendido não tente se justificar não tenta se justificar irmão não tenta eu te alerto com isso não tenta se justificar tentar se justificar é assinar a sua carta de desgraça tem pessoas que sentem que ficaram mal numa situação aí tenta limpar a coisa e ficam mais mal ainda sentiu que ficou mal opa deixa eu me calar para a coisa não piorar Jesus tem misericórdia da minha alma me ensina os teus caminhos me dá uma língua sábia me dá entendimento para que eu não passe mais por vergonhas mas não tenta justificar a vergonha não tenta justificar a queda e para encerrarmos você não está na igreja para ver a tua casa prosperar você está na igreja para ver a casa de Deus prosperar sabe quem é a casa de Deus a casa de Deus é a casa de cada irmão aqui dentro aonde ele pode passar e receber o louvor pode passar e ver que ali há um povo que está voltado em torno do seu nome pensando em como vai agradá-lo não é para ter inveja na vida do teu irmão é para se alegrar no sucesso dele se alegrar porque eu conheci pessoas que quando vi alguém dar um tiro certeiro na vida e se dá bem porque o mundo está aí para isso existe mil caminhos o cara deu maior sorte bem que eu podia ter descoberto essa essa magia bem que eu podia ter descoberto esse caminho não podia não meu irmão o que é nosso está nos aguardando se formos merecedor ninguém tira o que é nosso a benção que Deus planejou para a minha vida ela se encontra somente no meu caminho então eu posso me alegrar no caminho dos meus irmãos eu posso ajudá-los a prosperar porque eu não perderei nada alegrei-me alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram se alguém aqui dentro fracassou em alguma coisa pisou na bola maldito aquele que se alegrar na desgraça do seu irmão maldito aquele que se alegrar na desgraça do seu irmão somos um servimos o mesmo Deus trilhamos a mesma estrada somos remidos no mesmo sangue e todos temos somente a mesma palavra e o mesmo nome para adorar isto é cristianismo nu e cru e poderoso poderoso e é por isso que quando eu saio nas ruas eu ando de cabeça baixa sabe porque que eu ando de cabeça baixa porque eu nunca me importo o que vou encontrar pela frente estou nem aí eu ando que nem um retardado olhando para o chão não me interessa o que vai aparecer na minha frente qualquer coisa que aparecer o meu Deus é maior porque a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus e eu me conheço irmão até aqui nos tem ajudado Senhor e vou Tchau.